A roeira mansa é uma árvore de pequeno e médio porte, capaz de alcançar 5 a 8 metros de altura. Seu caldo é um pouco tortuoso. A roeira mansa é de oca. Isso quer dizer que é uma árvore fêmea e árvore macho. As flores são pequenas, dispostas em fluorescências auxiliares e terminais do tipo recemo e são muito atrativas para as abelhas. Os frutos são pequenas druplas esféricas, rosadas e avermelhadas, que servem como condimento e alimentos de aves silvestres. O fluorescimento ocorre na primavera e no outono. O polio abundante pode provocar reações alérgicas e irritações em pessoas sensíveis. Se eu uso medicinal, também é indicação, infecções respiratórias, candidíase, micose, tumores, inclusive câncer, infecções de pele, febre, atrite, até a hipertensão, dor de dente, no caso o óleo da roeira, hemorragia, propriedade antibiótica, cicatrizante, bálsamo, depurativo, hipotensiva. A parte utilizada delas são as folhas, frutos, casca, deve ser cultivada sob o pleno sol fértil, enriquecido com matéria orgânica e enregado nos primeiros anos de empretação. As folhas de formação estimulam uma copa mais densa, arredondada e bonita, para a formação de cerca-vivas, dá muito bem para usar para cerca-vivas. As folhas devem ser feituadas bem cedo, para estimular o surgimento de múltiplos caules. A ueira mansa é considerada uma planta invasiva em muitos países, onde é exótica, devido à facilidade de sua propagação. Multiplica-se facilmente por estaca e semente. Falou, beleza? Adiciona o canal aí, falou? Fechando por aqui.